3, 2, 1, GO! Boas pessoal, daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat X. Hoje o vídeo que vos trago é o terceiro capítulo do Modo História e vamos jogar com o Sub-Zero. Enjoy! Stand down as you command, Grandmaster. It is confirmed. Four intruders. It is time to entertain our guests. Alright, I've got point. You and Jin, that side. Move! Ready? Damn it, Jin. You! I need to... You are not welcome here. State your intentions. Grandmaster, we need you to come with us. My name is Sergeant... You demand my cooperation, yet you are cut off. Surrounded. What will you do? My father always spoke highly of you, Sub-Zero. He wants to talk. Talking. Always his first choice. Okay. Let's try pummeling. Now! Wait! No! 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 Stop wasting time and take you down. I expected better, Cassandra. I expected better, Cassandra. I expected better, Cassandra. I expected better, Cassandra. I make violence look good. Relax, will you? Stay with me. Relax, will ya? Você é mais como a sua mãe do que você acha. Você deveria revelar minha intenção, Takahashi Takeda. Sem dúvida, Kenshi te ensinou como usá-los. Meu pai me ensinou muito, Grand Master. Vamos ver. Eu vou te dar uma olhada. 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 Você não é seu pai. Não ainda. Caramba! Você anunciou sua chegada, Jaclyn Briggs. Especialista, Briggs. Sim, o decoramento militar é importante na sua família. Se você conhece meu pai, você conhece eu. Eu pensei que você e ele são amigos. A nossa história compartilha um capítulo escuro. Ele está chegando com você. Recebo ele. Seja mesma... Isso é incrível. A nossa história é impossível. Eu dico você que você encontras em mim. Não, não, não. Oh! Euidei. Eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.